Boa noite, senhor presidente. Boa noite, demais colegas vereadores, todos que nos acompanham. Eu digo assim, se tiver briga, que seja uma briga boa. Quanto mais verbas vir para o nosso município, para a União da Vitória, melhor ainda. Eu até escutei, não lembro em que mês aqui dentro dessa casa, que um vereador ainda falou que isso não era função de vereador, ir atrás de verbas para o nosso município. Muito pelo contrário, somos em 13 aqui. Se cada um conseguisse trazer recursos, trazer verbas aqui, isso é muito importante para a nossa cidade, para o crescimento e para o desenvolvimento. Então, não posso deixar de falar, deixar registrado, sem fazer palanque político. Como eu falei, quando for para elogiar, eu vou elogiar, quando for para criticar, eu vou criticar. Mas eu quero falar de uma palavra que foi honrada comigo, enquanto ainda estava como líder do governo, o Simbacri. Então, no dia 30 de outubro, eu fui convidado ali, levei mais alguns moradores do bairro Rocio, na quinta-feira, no gabinete do prefeito Bachir. É onde foi assinado, então, essa ordem de serviço, a liberação, já foi feita a licitação, de um valor de R$ 320 mil para o bairro do Rocio. E mais um valor em contrapartida da prefeitura, o prefeito Bachir Abbas, fazer um agradecimento também. Mais alguns dias, já estará sendo iniciadas as obras. Também teve alguns kits, né, Educatron, em diversas escolas do nosso município. Como já foi citado, mais três veículos aí para administração. Será para o Autismo Sem Barreiras, outro para a Liga do Câncer, outro para a administração, né, destinar alguma secretaria. O bairro Lagoa Dourada também, né. Mandar um abraço aqui para a Karen, não pude estar presente lá no momento. Tinha outro compromisso, mas deixo aqui os meus parabéns, né, a ela, ao vereador Godói, aos demais vereadores aí que têm lutado por esse bairro também, toda a comunidade lá. Ao bairro São Sebastião também, né. Estive no começo do mandato também com o vereador Cortellini, participando de uma reunião lá com a Sônia Cozeira e os demais integrantes da associação. Então, fizemos já vários ofícios, requerimentos, indicações, né, na companhia de alguns demais vereadores aí. Então, como eu falei, nós somos vereadores de toda a União da Vitória. Até uma vez eu citei no meu Facebook que eu recebi apenas um voto no interior, se eu não me engano, no São Domingos, e dois votos no Rio Vermelho. Mas eu coloquei o seguinte, não é porque eu só fiz um voto, eu não fiz nenhum voto, que eu não vou deixar de atender. Muito pelo contrário, eu vou estar atendendo todo o interior, todos os bairros aonde me chamarem, estarei presente aí, buscando contribuir aí de forma positiva. E, como todos sabem, muitas coisas não dependem do vereador, né. Depende aí de secretarias, depende do poder executivo e de deputados estaduais, federais, quando se trata de alguma estrada, como é o caso lá da Auto Via João Reulon. Também fiz um pedido, juntamente com o vereador Godói, para que possa, o prefeito Bachir, estar buscando recursos para melhorar aquele asfalto ali do Trevo, do Miguel Forte, até lá o final do São Gabriel, se for possível, até lá no Trevo do Porto Vitória. E, lógico, né, como foi citado aqui, realmente estamos chegando, né, aproximando de eleições e tem que ficar atento, realmente, né. Como eu falei, verbas, né, nunca é demais, mas ficar atento, realmente, aqueles que mandam verbas aí faltando quatro, cinco meses, né, para as eleições, e aqueles que enviam verbas aí todos os anos para a nossa cidade. Seria isso, muito obrigado, boa noite a todos. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho